Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo com vocês aqui hoje. Vamos falar um pouquinho do Urs Kalesinski, queridíssimo Urs Kalesinski dos brasileiros aqui, vai competir o Arnold, vai enfrentar o Ramon, Brion Ansley, Terce Ruffin, também tá querendo o título, falou, ó, podcast do Fuad ontem, vocês viram aí, tá com o topetão ali, tá com cara de caveira, lançou a camiseta dele aqui do Arnold, é muito bonita também, e aqui ele tá na Gold's Gym da Alemanha, com um halter dourado de 150 quilos, comemorando seus 150 mil seguidores no Instagram, ele falou assim que é muito louco como a comunidade aí do urso cresceu e vem crescendo, e quanta alegria e motivação ele consegue espalhar junto aí com a comunidade dele, ele ama o fisiculturismo e também tá muito feliz que ele pode motivar as pessoas por aí e ajudá-las a atingir as suas próprias metas, seu potencial, aquela coisa toda, e ele fala aqui, ó, estou posando com a minha nova camiseta aqui na Gold's Gym da Alemanha, talvez eu experimente esses halteres de 150 quilos no próximo off-season pra você. Por enquanto, estou totalmente focado no Arnold Classic para trazer a minha melhor versão até hoje, cinco semanas aí faltando, e a gente vê o carinho dos brasileiros pelo urso, cara, pelos comentários, eu não vou pôr muito aqui, vou pôr só os primeiros, alguns aqui em alemão, né, a própria Gold's aqui comentou, mas depois, olha só aqui, ó, brasileiro, 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 ó, aqui a galera me marcando, obrigado com quem me marca aí, cara, senão ajuda muito grande aí, todo mundo que me marca, manda inbox, dá sugestão, vocês ajudam muito a gente a produzir conteúdo aqui, cara, obrigado mesmo aí. Ó, mais um aqui brasileiro, ó, galera, só brasileiro com uma alemãozinha aqui, só BR, BR, BS aqui, agora é tudo bandeirinha brasileiro, eu tô no browser aqui, não aparece a bandeirinha, mas olha só o tanto de brasileiro interagindo com o urso, legal, né? E no podcast com o Fadi, o Fadi pergunta, cara, você não se vê na Open, não? O Fadi fala assim, cara, não tô tentando te convencer a nada, mas de repente, seu físico, olha só, vamos ver a conversa inteira pra vocês entenderem um pouco mais o que ele falou e quais são os motivos aí pelos quais ele não pensa muito em ir para a Open. Eu sempre, to be honest, eu sempre queria ser um Fadi, porque Flex Wheeler é meu idol, então, ele é o melhor Fadi para mim, mas ele foi um cara aberto, então, não dizem nunca, talvez, sim, o cara aberto vai mais 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 mais, porque, agora, com todas as massas monstas, eu digo, é não o que eu quero olhar, é não o que eu quero ser. Quando você olha, porque você disse que a bodybuilding é mudando agora para um mais 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 mais, que eu acho que é, também. Quando você olha, como Samson Douda ou Regan Grimes ou... Samson é muito bem, Sim, sim. Quando você olha, quando você olha, você acha que a Open Bodybuilding pode ser appealing para você, porque você é apenas 23, você tem uma forma de realmente, realmente, uma forma de formação de 23. E, eu não estou tentando falar você sobre isso, eu estou imaginando essa physique com 20 mais 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 de mussel, e como crazy que pode ser quando você é 27, 28 anos, você pode realmente... Porém, eu posso chegar a 15 mais 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 até o meu clássico limite. Eu sei, mas eu estou dizendo, o que você olha aqui? O que você olha aqui em esta foto? 94 kg, ou 210 ou 29. Então, se fosse 210, eu só imagino o que você olha aqui em 230 ou 240. Como é, mas... Fouad, uma pergunta, você acha que... Porque se você vê Samson e Rafael e todo mundo, eles estão sendo destruídos por Nick Walker e Brandon Curry, você sabe? Para ser honestos, apenas para julgar a physique, Samson é um ótimo, cara, eu amo ele, eu falo com ele e tal, mas... você sabe? O que eu quero dizer? Porque... eles têm um ótimo, um ótimo, um ótimo, um ótimo, um ótimo, eu vou dizer isso, bons argumentos, os deles, cara, assim, ele tem um pouco de receio, um pouco, enfim, os caras aí que estão mais estéticos, estão sendo destruídos, mas também a argumenta do Fouad ali de que os caras se mantiverem suas linhas e chegarem no volume adequado, eles vão começar a vencer shows, que é o que eu também acredito, eles têm esse potencial, Grimes, Brandão, Samson Dauda, quando eles estão indo devagar justamente por isso, para continuar crescendo enquanto mantém linha, enquanto mantém corte profundo, enquanto mantém toda a estrutura do físico deles ali. eventualmente eles vão chegar e alcançar um volume aí com o qual vai ser um pouco difícil de superá-los. Mesmo assim, eu quero a opinião de vocês aí, conta aí para mim o que vocês acham, o Urso tem razão, não tem? Conta aí, vai. Continuando ainda no Arnold Classic 2021, vamos falar agora um pouquinho do Justin Luiz Rodrigues. A gente não tem falado muito no Justin, né cara, é um cara meio esquecido, não é dos físicos mais lindos aí, não é? Na verdade não é o físico que me agrada muito, não, não acho que tenha uma estética, não acho que flua muito bem, só que é um físico poderoso, apesar de não ser um físico lindo, maravilhoso, ele não tem tantas falhas assim. Poderia ter mais cortes profundos? Poderia, seria melhor? Seria muito melhor. Poderia ter o tríceps um pouco melhor, como nessa pose aí nesse monstro muscular de frente, que parece que é um negócio reto? Poderia também, mas a gente não pode ignorar o fato de que o Justin Luiz Rodrigues ficou em oitavo lugar no Olimpia ano passado, cara. Nesse lineup do Arnold aí, competindo no Olimpia ano passado, ele só foi superado pelo Bonnock e pelo Brandon Curry, então ele tem chance boa de ficar lá em cima, cara, se ele conseguir manter o nível do Olimpia. Ele no Olimpia do ano passado ficou inclusive à frente do Akin Williams, o Justin ficou em oitavo, o Akin ficou em nono. E poucas semanas antes do Olimpia 2021, a gente teve o Arnold em 2021, Justin também competiu por lá, onde ele ficou aí com um excelente quarto lugar, a gente não lembra, mas ele tem ido muito bem nos campeonatos. Só lembrando aí que o Arnold Classic em 2021, tivemos Nick Walker como campeão, Ian Valliere em segundo lugar, Steve Kuklo, que estará em 2022 no Arden em terceiro lugar, e aqui a gente vê o Justin Luiz Rodrigues com a quarta colocação. A gente pode ver, cara, que ele tem um físico volumoso, poderoso, peitoral espesso, não tem cortes profundos nas pernas, mas é um cara bem competitivo aí, tem um conjunto bem completo, e com certeza ele vai dar um certo trabalho nesse Arnold 2022. fica agora aquela mesma pergunta, o Justin competiu em alto nível no Arnold Classic ano passado, competiu em seguida no Olimpia do ano passado, pouquíssimos meses depois aí já vai competir novamente no Arnold Classic 2022. Fica a pergunta, fica um pouco da dúvida aí, como que ele vai chegar, o físico dele vai conseguir segurar a onda de tantos shows tão importantes, difíceis assim, num espaço de tempo tão curto. Só o tempo vai dizer, vamos descobrir isso aí daqui 4, 5 semanas no Arnold Classic, mas eu quero a opinião de vocês aí em relação ao Justin Luiz Rodrigues, tem chance? Top 3 pra ele será esse ano? É possível? Conta aí. E por enquanto é só, eu volto daqui a pouquinho com mais vídeos pra vocês, se curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, você ajuda muito a gente, isso é muito importante, vou até esperar um pouquinho aqui, vai lá, se inscreve, checa lá, vê se tá inscrito ainda, se não tá, às vezes os caras que estão inscritos depois vão ver ou não estão mais, tem gente que fala assim, depois eu me inscrevo, então cara, corre lá, aproveita e se inscreve aí, ajuda a gente, é muito importante, vou ficando por aqui então e vejo vocês no próximo vídeo, valeu!